Música 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 Não percebi me apaixonei, não sou mudado Na minha é só pra beber, é só uma saudade Desviste jeito que tu mete, eu já tô gamado Eu só chuca, 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 mato Git-gito da Ziyu Tic-gito do Cic E se há de te afuir, por lá que sei que a propice Ele tá aqui da sua, ele, ele tá aqui da sua Apesar na minha frente, eu só posso fazer o bapão, 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 bapão Bota, 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 bota a boca no garoto, vai, bota a boca Não perdi, me apaixonei na sua putada Na minha é chota, bebê, é só macetada Disse jeito que tu mexeu, já toca marado Össos tuca, 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 tuca marado Didi teidazinho ta tocando, didi teidazinho ta tocando E se há de te afuir, por lá que seja propice Meletaki dasso, meletaki dasso, miss